Bem-vindos, bem-vindas, que alegria, gente! É uma caminhada bacana, olha só, toda vez que eu olho para o livro e vejo o quanto nós caminhamos e o quanto falta, eu fico imaginando o seguinte, que o nosso milagre está quase maduro a ponto de ser colhido. Diga aí para nós, coloca no comentário que Deus fez na sua vida por meio da intercessão de Nossa Senhora. Tem muita coisa boa acontecendo, né, Bem? Tem muita coisa boa e eu fico imaginando as pessoas como assim, o meu coração também, né? A alegria de nós estarmos aprendendo a cada dia da gestação de Nossa Senhora. Então o nosso coração se alegra porque nós estamos aprendendo. É muito bacana quando chega a parte de Danéia, que ela vai ler o dia a dia ali daquele casal, né? Vamos dizer já da Sacrada Família, que Jesus já está ali, né, para nascer. E usar da nossa imaginação para visualizar aquelas cenas, é muito interessante. Mas olha o seguinte, hein, dia 19, tá bom? Nós vamos estrear aqui os três meses com São José. Então terminando, antes até mesmo de terminar os nove meses com a Maria, já vamos começar com você os três meses com São José. Vai ser maravilhoso, gente. Tenho certeza, vai amar. Eu já estou numa expectativa aqui muito grande. Legal. Então aproveita e faz o seguinte, se inscreva no nosso canal, youtube.com barra Dunga PHN, acione as notificações, deixe o seu comentário. Seu comentário para nós é muito importante, tá bom? E clique aqui no link que está aparecendo na descrição do vídeo, para você fazer parte de um grupo do WhatsApp. Tudo que nós fizermos, você será imediatamente avisado. Tá joia? E avisada. Deus abençoe vocês. Hoje é dia 9 de dezembro. Vamos pedir o Espírito Santo? Vamos pedir o Espírito Santo para que nós possamos ter mais uma empreitada ungida? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo de Deus, que está presente em todos nós. Nós pedimos a comunhão no dia de hoje. Sim. Comunhão com o nosso próximo. Comunhão com as coisas que são comuns a nós. Decisões, trabalhos, relacionamentos. Que haja comunhão entre vizinhos, irmãos, parentes, companheiros de trabalho. Essa comunhão é um grande testemunho, Espírito Santo. Nós queremos dar esse testemunho. Que eu, hoje, me sinta em comunhão com as pessoas que farão parte do meu dia. Amém. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Sobre aqueles que habitavam uma região tenebrosa, resplandeceu uma luz. Por volta do meio dia, chegamos à cidade de Samaria. José conseguiu alugar um pequeno quarto em uma hospedaria local. Foi importante dar essa parada. Os donos da pousada são um casal de samaritanos já bem idosos. Apesar das nossas diferenças religiosas, eles nos trataram com muito carinho. A senhora fez uns chás para aliviar minhas dores nas costas e fez também uns banhos para desinchar os meus pés. Eles também se encarregaram de alimentar humilde, que, assim como nós, estava exausto. Pobre animal. À noite, eu dormi como uma pedra, em lençóis limpinhos e cheirosos. Quando o respeito deixa de lado as diferenças, então Deus reina. Oração da gravidez de Maria. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolhestes para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador, eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamastes Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplos de Maria, que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu Filho em meu coração, até eu poder dizer como o apóstolo Paulo. Já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena, em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada Grávida, eu te peço a graça. E agora, neste momento, você pode também rezar comigo. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Os milagres estão aí, batendo a nossa porta. Parabéns pela sua perseverança. Até amanhã, se Deus quiser.